Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GamerLiuGames. Hoje, dia 24 de maio de 2022, nós temos uma nova atualização, como vocês podem ver, em Assassin's Creed Valhalla, que às 9 horas da manhã a Ubisoft já liberou, né? Né? Provavelmente essa é a atualização que vai trazer o novo River Raid, vai trazer o Armory, né? Lá no assentamento e a gente quer ver juntos como que isso funciona, qual é que é, quais as novidades, como que funciona o loadout, né? Das novas Gears do jogo e eu convido você a conhecer comigo nesse vídeo. Então, por gentileza, peço que já deixe o seu like, se possível, tá? Compartilhe com pessoas que você acredita que goste desse conteúdo, que goste de Assassin's Creed e vamos lá! Meu, então vamos lá! Já tá atualizado aqui embaixo, vocês podem ver, ó! 1.5.2 Vamos entrar no game e vamos ver qual é que é, mano! Vamos ver qual é que é! Tô um pouco curioso aí pra ver sobre esse lance do Armory, né? Não sei como é que vai chamar aqui em português. Eita, WhatsApp! Mas vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada! Olha lá! Ah, Arsenal! Aqui vai se chamar Arsenal. O Arsenal está pronto pra ser construído. O Arsenal permite alternar rapidamente entre armamentos, salvos de equipamentos e aptidões. Construir Arsenal requer carga externa. Lembra que eu falei no vídeo de ontem? Obtida em incursões fluviais. É, rapaziada! É isso mesmo! Vamos ver aonde que esse negócio vai ficar, mano! Provavelmente já chegou as novas incursões, hein? Ó, é aqui, ó! Deixa eu habilitar o HUD. Que daí fica melhor pra gente poder ver. Mas eu acho que é ali mesmo. Podia ter uma opção aqui em cima, né? Habilitar tudo, desabilitar tudo. O HUD do Valhalla é o mais horrível, cara, que tem pra você desabilitar e habilitar. Tem que ir um por um. Olha aí. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Não tem nada, tá vendo? Arsenal. Pô, ainda bem que a gente tem pra construir, meu. Olha o Arsenal do Liu. Vamos interagir e vamos melhorar isso aqui. Nossa, tem mais ainda, mano. Dá pra melhorar ele até nível 3, eu acho. Ah, mas aqui já dá pra ter uma ideia mais ou menos, pessoal, ó. Dá pra ter uma ideia mais ou menos. No momento, vocês estão vendo, ó, que só tem uma armadura. Só tem uma armadura. Nos três. Ó. E armas, porque é o que eu tô utilizando aqui. Mas aí... Peraí, deixa eu até mexer aqui. Deixa eu tirar uma foto de você que você ficou bonito, mano. Ficou bonito, ficou bonito. Ficou bonito, ficou bonito. Mas é aquilo que eu falei. É aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Isso aqui é algo que eles já deviam ter colocado há muito tempo no game, cara. Tá atrasado demais, demais, demais da conta. Mas beleza, vamos lá. Vamos ver se tem alguma interação. Ó, não tem interação. Na verdade, fica só mostrando ali. Aí, claro, quando eu subir o nível ali, atualizar ele mais, vai ter outras armaduras à minha disposição e tal. Mas, ó, a novidade tá aqui, galera, ó. Armamentos. Os armamentos permitem criar conjuntos personalizados de equipamentos e aptidões. Alterá-los rapidamente conforme suas necessidades. Melhore seu arsenal pra desbloquear mais espaços e criar mais armamentos. Então, no momento... Tá vendo aqui do lado, ó? Nós podemos criar três. Nós temos, ó... Esse aqui a gente já tá equipado. Aí, aqui... Ó, trocar ícones. Mas não funciona? Ó, vamos lá. Eu vou... Limpar. Limpou. Aí, o que eu vou fazer, mano? Eu vou colocar esse traje aqui, cara. Vamos colocar esse traje aqui. Só pra gente ver. É... Equipado, beleza. Bora sair pra ver como... Ó, tá vendo? Agora já ficou. Esse que eu tava utilizando, que tá no slot 1. E agora eu tenho esse cara, que tá no slot 2. Se eu pegar armas... Eu não coloquei armas. Vamos lá. Vamos escolher armas aqui. Vamos colocar umas armas cabeludas. Ah, vamos colocar a arma dele mesmo, né? Vamos colocar a arma dele mesmo. Olha lá. Tão vendo? Ficou o traje e as armas que eu tô utilizando penduradas. Ok. Aí, eu vou agora pro slot 3. Vou limpar. E vou colocar uma outra build. Uma outra gear. Sei lá, mano. Ó, vamos colocar essa daqui do Raid, mano. Vamos colocar ela. Vamos pegar a arma aqui também. Vamos colocar a arma... Arma mística, vai. Vamos colocar esse cara de um lado. Esse cara aqui do outro. Quando eu sair... Olha lá. Tá vendo, galera? Tá ali, ó. As armas. E aí... Eu posso tá trocando rapidamente aqui. Eu não preciso necessariamente tá... Utilizando, né? Essas opções pra poder trocar. Por exemplo, eu quero voltar pra aquele traje que eu tava usando inicialmente. Eu venho aqui no armamento 1. Equipar. Olha lá. Todas as armas vieram. Eu venho aqui. Quero o segundo. Olha lá. Todas as armas e traje vieram. Quero pro terceiro. Vieram também. Agora é o teste pra valer. Por exemplo. Vocês tão vendo? Eu quero ver se isso aqui permanece, mano. Eu quero ver se isso aqui permanece. E se isso aqui permanece também. Ah, galera. Olha lá, mano. Ah, tonight, 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 tonight. Ó, os caras... Deixa eu ver um lance. Pera aí. Ó, limpa... Ah, legal, caras. Legal, 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 ó. Então, ó. Vou colocar isso. Um exemplo. Vou colocar isso. Cadê? Tá bom. Vou colocar só esses dois. Se eu voltar pro primeiro... Ah, olha aí. Todos voltam ativo. Então, diferente de Odyssey, em Valhalla isso aqui ficou melhor. Porque eu posso personalizar também as aptidões. Agora, ó. Vou pro segundo. Olha lá. Só aqueles dois que eu coloquei. Realmente, dessa vez, né? Dessa vez, você pode personalizar a sua build mesmo. Agora, eu quero ver o seguinte, ó. Equipei o dois. Vou vir aqui em habilidades. E aqui, eu vou resetar tudo. Resetar. Resetou, beleza? Então, eu tô usando aqui tudo resetado. E se eu for pra um de novo? Onde eu não tinha mexido nisso? Ah, isso aqui não muda. Isso aqui não muda, galera. Entendeu? Isso aqui não muda. Beleza. Mas as aptidões mudam. Já é alguma coisa. Tá. Então, eu preciso upar mais um pouco. Tem mais dois slots pra liberar. E aí, com certeza, né? O nosso armamento vai ficar mais bonito, né? Vasco. Olha a região. Sunni. Olha lá. Tá. Beleza. Vamos dar uma olhada no River Raid e ver o que apareceu de novo lá. Vamos lá, meu amigo. Mostra. Ah, vamos ver se tem produtos novos, né? Não, não tem. Continua as mesmas coisas. Tá. Vamos à incursão. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu não lembro, hein, mano. Será que são as mesmas? Aqui nós já pegamos tudo. É, eu acho que não apareceu coisa nova ainda não, caras. Ó, aqui nós pegamos, ó. Todos os equipamentos e todas as armas. Todos os equipamentos e todas as armas. Todos os equipamentos. Opa. Ah, livro de aprendizado. Beleza. Mas as armas nós pegamos. Pegamos. Pegamos também. Pegamos. Bom. Eu acho que não veio ainda, não tá liberado ainda, o novo River Raid, caras. Mas a gente pode utilizar os anteriores pra poder pegar recurso e melhorar, assim, né, o nosso esqueminha ali, cara. O arsenal, né. O que pode acontecer é o seguinte, meu. Agora são... deixa eu ver aqui. Ó, são 10 horas. 10 e meia. Pode ser que daqui a pouco, às 11 horas, quando vira, né, a loja do Reda e tal, possam adicionar as novas River Raids. Não sei. Não sei. Vou acompanhar. Mas aparentemente não tem nada. Depois eu vou dar uma espiada, né, vendo se surge alguma coisa nova durante o dia. E eu vou fazendo vídeo, vou notificando vocês. Mas aparentemente, conforme a gente olhou ali, né, não tem. Não tem coisa nova nesse... nesse quesito. Não tem traje novo, não tem equipamento novo pra poder buscar, né. Vamos ficar de olho, galera. Qual que é a novidade? Eu vou falando pra vocês e agora eu vou dar aquela fuçada nos arquivos. E se encontrar algum traje, alguma arma nova que há de chegar no game pra versão de PC, é óbvio que eu vou estar trazendo pra vocês, tá bom? Então, esse é o Armory, o arsenal. Espero que vocês me deem um feedback sobre isso. Comentem aí o que vocês acharam. Mas independente de tudo, achei legal, mas independente de tudo, achei muito mequetrefe desnecessário nessa altura do campeonato onde o jogo tá no fim, né. É uma pena. Antes tarde do que nunca, concordo. Mas era algo que seria legal a gente ter desde o início pra gente poder jogar e fazer, né, todas as nossas... As nossas campanhas, né, utilizando dessas gears que a gente montar. Agora, por exemplo, uma pessoa como eu, ou uma pessoa como tantos outros, que já fizeram tudo, tudo, já fizeram limpar mapa, já platinaram. Eu não platinei, mas tem gente que platinou, que fez tudo, não tem mais nada pra fazer no mapa. Pra que adianta isso aqui pra ele? A ideia, né, é você poder fazer em determinado momento do jogo a troca rápida da sua build. Mas agora, não tem. Pra essa galera, não tem o que fazer. Então, acho que realmente, é... Veio muito tarde, tá? Mas comenta aí o que você achou e logo mais a gente tem mais conteúdo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau! Tchau, tchau!